Então, Gustavo, e aí, na prática agora? Beleza, já entendi. É importante eu ter um portfólio, é o primeiro passo. Eu preciso ter essa vitrine para mostrar o meu trabalho. Como é que eu faço, então, para criar um portfólio no mercado de ensaio de gestante, por exemplo? Por exemplo. Isso é legal. Como eu falei, você está começando aí e você tem que definir o tipo de trabalho que você gostaria de fazer. Aí, digamos, você escolheu. Eu quero ser um fotógrafo de gestante. Então, eu acho que esse é um mercado que eu acho interessante, que é bacana, que eu quero trazer para mim. Só que eu nunca fotografei gestante nenhuma. Então, minha dica, que é fundamental. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que acha que não é assim, mas, cara, eu já ajudei muitos fotógrafos a conseguirem trabalhar com fotografia começando desse jeito. Como é que você começa? Você pega e você encontra uma gestante na sua família, entre os seus amigos, alguém conhecido que esteja esperando beber, e você vai lá fazer um trabalho de portfólio. Você vai falar com a pessoa e você vai falar para ela, olha, eu sou fotógrafo, ou eu quero ser fotógrafo de gestantes, eu fiz aqui o meu treinamento, aprendi e tal. Posso fazer um ensaio com você? Então, eu gostaria de fazer o meu primeiro portfólio. E aí, a gente poderia ir até... Se você, por exemplo, quer fazer externo, você define o lugar com a gestante, conversa com ela lá. A gente pode ir até o parque da cidade, ou até um lugar bonito aqui e tal, para a gente poder fazer essas fotos para o portfólio. Depois eu te dou as fotos de presente. Sim, o primeiro portfólio, as primeiras fotos que você vai fazer para mostrar a sua capacidade técnica, podem ser feitas de presente para o seu primeiro cliente. Porque como é que esse cliente está te pagando? Ele está te pagando, deixando você usar as fotos para portfólio. Ele vai ser, afinal, quase que uma cobaia, porque você ainda não fez um trabalho para gerar um portfólio interessante. Agora você vai fazer. Então, você vai pegar, você vai encontrar essa pessoa, você vai conversar com ela e você vai marcar, sem risco nenhum. Você vai falar para ela, olha, eu vou lá fazer o meu ensaio de portfólio. Você conversando e chamando as pessoas, dando o motivo certo, que é, você tem um motivo, você está começando no mercado e você precisa fazer esse portfólio. A gestante que você conhece, que está lá, que é uma familiar, que é uma amiga, ou é uma amiga de uma amiga, ela também gostaria de ter umas fotos de gestante. E como ela não tem risco nenhum, por que não você agendar? Aí, de repente, ela vai querer marcar ali num fim de semana. Porque se ela trabalha durante a semana, alguma coisa assim, você pega, você agenda e você vai. Pega o horário que fique melhor para essa pessoa e vai lá e faz um trabalho completo. Só que o grande segredo é você pegar e você tratar esse trabalho como se fosse um trabalho vendido. e tem muita gente que às vezes esquece disso. Como assim um trabalho vendido? Como se fosse um cliente que estivesse te pagando. Já pega e já emula, nesse portfólio que você vai fazer, o trabalho que você faria com esse cliente. Imagine que essa pessoa te contratou. Na sua cabeça tem que ser como se o cara estivesse pagando. Como se estivesse pagando. Aí você vai lá e para você não chegar lá cheio de inseguranças e ficar todo travado, repetindo mil vezes a mesma coisa, não. Pega aí, torna essa situação como, esse cliente me pagou, então eu vou lá e vou testar, vou clicar, vou atender, dirigir, produzir as fotos, como se fosse um cliente pagante. Assim, você consegue trazer um resultado parecido com aquele que você vai entregar para qualquer um que te contratar a partir de agora. Você tem que começar de algum ponto e não tem nenhum problema, nenhum problema em você começar fazendo o primeiro portfólio presenteando alguém que você conhece. Eu sei que vai ter gente que vem e fala não, não é assim, porque onde é que já se viu? Está dando trabalho de graça? Não houve essas pessoas. Não houve essas pessoas. É isso que tem que ficar nítido aqui. Essas pessoas que vêm cheias de pedra na mão e cheias de preconceito, vai lá ver se essa pessoa está com a agenda cheia, vai ver quanto ela está trabalhando, vai ver quanto ela está fazendo de sucesso. Porque se ela está preocupada com você que está dando um ensaio para começar a sua carreira, é porque ela não tem coisa melhor para fazer. Como que essa pessoa começou no mercado? Ela já começou cobrando um milhão de reais por... Todos adoram dizer isso. O Fotologia é legal porque Fotologia é real. Ele traz para você a vida real. Então a gente vem aqui. Essas pessoas vêm falando não, porque eu desde o meu primeiro trabalho eu cobrei. Cara, beleza, pode acontecer. Eu não estou dizendo tudo bem. Parabéns. Parabéns. Só que na maior parte das vezes não é assim que vai começar. Você tem que começar de algum lugar e você tem que entender que tem valor. você fazer um trabalho de presente para alguém e você aprender com esse trabalho. E você fazer essa troca. E é normal no ramo de prestação de serviço a galera fazer isso. É algo totalmente... O cabeleireiro que está começando, como é que ele começa? Ele começa já cobrando o preço cheio? Normalmente não. Normalmente ele começa convidando as pessoas para ser... Para cortar. No curso de cabeleireiro, inclusive nas escolas que em Caxias tem, eu já vi isso. Eles fazem uma cobrança de uma taxinha mínima. Não, até de graça. Tem um amigo meu que está começando lá e ele falou eu estou aprendendo a cortar cabelo se quiser cortar comigo lá, de graça. Não tem nada de errado. E fazer de graça também não tem nada de errado. Desde que a pessoa saiba o que está acontecendo. Porque você vai ser honesto, você vai ser franco, você vai dizer, olha, eu gostaria de fazer esse trabalho para o meu portfólio. Então é assim que você faz. Quer fazer um ensaio de gestante? Procura uma gestante. Claro que você pode fazer isso através de postagem no Facebook, ações, divulgando para as pessoas no seu stories, falando, olha, eu quero fazer um ensaio de gestante. Estou aqui com um projeto para fazer fotos de gestante. Se você quiser, eu posso te presentear. Como a gente faz na tal de inversão de risco? Só que eu digo para você, que está começando, você não precisa no primeiro ensaio já fazer uma inversão de risco. Porque é o seu primeiro ensaio. Você não tem ainda total domínio. Você tem que ganhar confiança. Eu sei que você está pensando nisso. Ah, mas primeiro eu tenho que ganhar confiança antes de ir lá fotografar um cliente pago. Que melhor forma então de ganhar confiança do que fazendo um ensaio sem compromisso? Não tem nada, nada de errado com isso. Quem te falar que tem algo errado com isso está te enganando, porque não quer que você se desenvolva. Essa é a verdade. Essa pessoa está inventando alguma coisa na cabeça dela. Então, não. Você vai lá, você vai encontrar, você vai marcar. E aí você vai fotografar, fazer as fotos que você sempre quis com a habilidade que você tem agora. E dali daquelas fotos, você vai pegar as melhores, vai editar e tal. E você monta um portfólio. Porque a partir do momento que você já tem um trabalho realizado, executado, fica muito mais fácil você fazer os próximos e vender os próximos. Porque você tem uma prova, você tem uma prova de que você consegue fazer aquele trabalho. De que você faz ele bem feito. Entendeu? E caso você vá lá e o ensaio não dê certo, digamos que você ainda não conseguiu lidar com a situação de luz, não conseguiu dirigir a cliente direito, está inseguro com algumas coisas, não performou como queria. Tudo bem. Você teve um aprendizado, você analisa os pontos que podem ser melhores e marca um outro. Convida outra pessoa. Toda gestante conhece outra gestante. É assim, elas vão em lojas de gestante, elas vão em cursos de gestante, elas vão no obstetra. Então, ou então repete o ensaio com essa mesma pessoa. Não tem problema, não tem nada de errado em você aprender. Existe uma jornada de aprendizado. E para você aprender, você precisa praticar. Então você vai praticar com esse cliente. E para você, Obrigado.